Música Alô, alô, tudo bem? Estamos de volta aqui com as nossas dicas valiosas de raciocínio lógico e aritmético. E hoje trouxe outro ponto importante para você nessa dica de número 18, que é a parte de geometria básica, como já citado em outras dicas anteriores. Essa dica de geometria básica envolve cálculos envolvendo as figuras planas. Quando a gente fala em geometria básica, são figuras planas. E pode envolver triângulo retângulo, pode envolver área, pode envolver perímetro, são assuntos bastante significativos. E eu trouxe para vocês essa questão para você tentar resolver. Veja, a figura baixa é a planta de uma sala. Aí você está vendo uma sala, é um trapézio, a sala está em formato de trapézio e ele dá algumas medidas desse trapézio. Por exemplo, lá ele dá a medida para você de 10 metros de diagonal, de altura ele não deu, aquele espacinho pequeno tem 6, lá em cima tem 5 metros. Então a base maior aqui, na verdade, ela tem um total ali de 15 metros. Então fica atento a isso. A área dessa sala é quanto que seria a área dessa sala. Tudo bem? Bom, nós temos que achar a área. Para achar a área, nós sabemos que a área ou superfície de um trapézio é dada por base maior, mais base menor, vezes altura, dividido por 2. E nesse caso, eu não tenho altura para se fazer o cálculo, então eu vou ter que achar altura. Para achar altura ali, eu vejo que se forma no trapézio um triângulo retângulo, cujo um dos catetos é 6, a hipotenusa é 10 e o outro cateto é a altura que eu estou procurando. Então antes de aplicar a fórmula da área, nós vamos fazer isso. Vamos pegar esse triângulo e aplicar lá o nosso famoso Pitágoras, que sempre é muito requisitado, então vamos aplicá-lo novamente, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, certo? Então seria A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, tudo bem? Bom, voltando para a figurinha, vamos pegar os valores e jogar na fórmula. Veja lá, A ao quadrado vai ser então 10 ao quadrado, que vai ser igual ao B ao quadrado, tanto faz quem, vamos chamar altura, né? Aí no caso ao quadrado, mais o C ao quadrado, que pode ser o 6 agora, 6 ao quadrado. Tanto faz essa ordem, tá? 10 ao quadrado eu sei que vai dar 100, isso é igual a H ao quadrado mais 6 ao quadrado, que é 36. Então H ao quadrado vai ser igual a 100 menos 36. E aí então H ao quadrado é igual a 64. Como já feito em outras dicas e você já deve ter aprendido de matemática, nós podemos aplicar aqui exatamente uma equação de segundo grau, se eu isolar o 64, né, ficar igual a zero, e posso aplicar Bhaskara, mas não precisa disso, porque é uma equação incompleta. E aí nesse caso quadrados perfeitos eu posso tirar a raiz quadrada do segundo membro. E ficaria assim, ó. Então H vai ficar igual a raiz quadrada de 64. Seria mais ou menos o 64. Mas não existem valores negativos para as medidas, então não há necessidade de usar o negativo. Então raiz quadrada de 64 é 8, veja lá. Então H, que vai ser a nossa altura, vai ser igual a 8 metros. Então nossa altura é de 8 metros. Sabendo a altura, sabendo as bases, agora é só calcular a superfície ou a área desse trapézio. Vamos lá? Então aplicando a fórmula seria 15, 9 mais 6 dá 15, mais 5 de base menor, vezes 8, que seria a altura, dividido por 2. Simplifica lá o 8 com o 2, dá 4 e 1, né, embaixo. Então nós teremos que 15 mais 5 é 20, vezes 4. Então vai ficar 20 vezes 4, que isso vai ser igual, então uma área de 80 metros quadrados. Portanto isso vai dar a alternativa B aí nessa questãozinha para você, tá? Eu espero aí que tenha sido uma dica muito importante, uma dica valiosa para você, que tenha te ajudado aí nos seus estudos. E qualquer coisa, venha aqui para a Central estudar com a gente aqui. Nós estamos de braços abertos para recebê-los. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos e sucesso. Tchau, tchau, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho